Tyler Durden, o mito, eu tiro o chapéu pra este cara, esse arquétipo, esse semideus do filme Clube da Luta. Agora, quem não conhece o Clube da Luta é um herético, é perverso, é alucinado. Se você não conhece o Clube da Luta, você tem que ver pelo menos 3, 4 vezes esta obra de arte da Redfield. Clube da Luta é um filme que vai te dar uma perspectiva clara, uma perspectiva desnuda, descoberta do que é a Matrix e de como vencer a Matrix. É claro que num contexto à la Hollywood, mas os insights, a mensagem que o filme proporciona ao homem moderno, é uma injeção de adrenalina. É insano o poder e a robustez dessa mensagem. Eu sou extremamente suspeito pra falar de Clube da Luta. Sou um apaixonado, sou um alucinado. Depois de Matrix, né, talvez o Clube da Luta seja o filme mais Redfield nessa linha de raciocínio, de fuga do sistema, de fuga da Bluefield, de fuga da Matrix. Pra quem não viu, você tem que assistir esse filme agora. Não é amanhã, não é agora. Para o que você está fazendo, para, 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 para. Vai ver Clube da Luta. Porque o Clube da Luta, ele vai te dar o caminho para entender de fato o sistema, né. A mentira que foi implantada na realidade, né. A mentira que está por cima, uma capa grossa de mentira sobre a verdade e a realidade da vida. O Clube da Luta, ele é excelente pra isso. Mas eu quero falar de um camarada, de um mito, Tyler Durden, o alter ego de Edward Norton. Edward Norton era um cara chafurdado na Matrix. Um cara que tinha um trabalhinho medíocre nele, tinha aquela vidinha de gado, vidinha de escravo, todo santo dia, trabalho. E, não satisfeito, ele colecionava bugingangas, né. Ele até gastava aquele dinheiro da escravidão com coisas que ele acumulava. E que a grande maioria era idiotice e coisas patéticas que ele não precisava. Acumulando dentro de um apartamento. O que Edward Norton quer transmitir, eu não vou entrar nos pormenores do filme. Ele transmitiu a ideia da realidade de grande parte da população global. Pessoas naufragadas numa mentira criada e ilusória. Uma felicidade artificial, uma vida mecânica, sintética e perversa. Que não é capaz, de forma alguma, de suprir. Suprir os anseios da alma humana, do espírito humano. Tornando este cada vez mais consumista, mais necessitado de coisas que realmente ele não precisa. Mas, devido a grande propaganda, o grande prospecto da Matrix, publicidades, maquiagem. Faz com que este ser acredite todo esse aparato, todas essas bugingangas serem necessárias. Mas, Tyler Durden... Tyler Durden... O Red Pilado... O que faz Tyler Durden nesse filme? Por que ele é um protagonista tão exímio, tão mítico, tão épico? Também poderíamos falar de Tyler Durden a noite toda. Me baseio em milhares de atitudes, em milhares de pontuações que o mesmo realiza durante essa obra de arte. Se não é um filme, isso é uma obra de arte. Mas poderia enumerar aqui centenas de princípios de mindset, de motivacional. De tudo o que esse protagonista faz. Mas trouxe cinco. Que eu acho que vai ser de muita pertinência e muito interesse de todos nós. Número um... Tyler Durden... Foi e é revolucionário. Ele, como um homem observador, inquieto... Ele viu que tudo aquilo que o cercava... Era uma mentira. Era perverso. Era escravagista. Derrotista. E ele, como um revolucionário, ele não se conformou... De maneira alguma em permanecer... Nessa vida de peão, nessa vida de gado. Nessa vida miserável. Uma vida metíocre. Uma rotina pré-estabelecida. Uma vida confortável. Confortável. Sem dor. Sem disciplina. Sem dificuldade. Sem nada que pudesse fazer com que ele se transformasse num indivíduo superior. No homem superior. Então, com essa meditação diária de Tyler Durden, observando cada passo, cada sinal, cada insight da Matrix, ele não poderia ficar quieto. Teve que se posicionar como um revolucionário. Segundo ponto. Desapegado. Tyler Durden é um cara que queria que tudo fosse pra puta que o pariu. Sim. Não tava nem aí pra cacete nenhum. Ele queria ser. Ele queria aumentar grandemente, enormemente, as suas potencialidades interiores. Tá ele herdando e... Tava cagando e andando pro material. E ele é um ser misericordioso porque ele quis mostrar, não só pro próprio Norton, mas pras pessoas que chegavam, todos aqueles alter-egos que iam chegando no clube da luta e mostrando pra eles que, cara, a vida não é ter. A vida é ser. A vida é existir. É desfrutar daquilo que a vida nos presenteia todo santo dia. De forma gratuita. De forma clara. De forma dinâmica. E ele elucida muito bem esse desapego. Porque ele entendeu, de fato, a brevidade da vida. Entendeu que a vida passa num estalo de dedo. É um vapor d'água. E você está imerso na Blue Pill, na Matrix, acumulando bens. Você certamente não está vivendo. Você está se matando dia após dia. Terceiro ponto. Sou alucinado nesse terceiro ponto de trabalho todo santo dia. Esse quesito. Tyler Dundee era um cara extremamente viril. Masculino. Masso. Despertava o desejo do feminino. Não que isso seja necessário para atrair mulheres. Mas isso mostra que ele realmente conseguiu extremar. Conseguiu colocar a masculinidade dele num nível adiante. Num nível superior. Ele realmente se portava como um macho, como um líder. Como um semideus que ele é. Virilidade. Ponto-chave da característica. E o terceiro requisito do que Tyler Dundee desempenhou. Nos mostrou no clube da luta. Quarto ponto. Também extremamente engraçado. Esse ponto que ele deixa assim bem aflorado no filme. O quarto ponto é que ele é alucinadamente destemido. Mano. Aquela cena que ele bota todo mundo dentro do carro. E ele vai de frente com o caminhão. Tipo assim. É uma... É exacerbado. Ele é destemidamente exacerbado. Mas o que ele quer mostrar com isso? Cara. Ele entende que essa vida aqui, cara. Ela é medíocre, velho. O valor. Você não pode tentar sucumbir os seus instintos. Você não pode abandonar a sua animalidade. Porque viver com risco. Viver. Se arriscar. Lutar. Por questões importantes. Por filosofias justas. Combater o inimigo. Quem que é esse inimigo? É um inimigo metafísico. É um inimigo dominante. Que escraviza os seres humanos modernos. De uma forma que o próprio ser humano aceita ser escravo. Porque esse sistema, ele presenteia o ser humano com migalhas. E o ser humano, por se contentar com pouco, grande maioria, consegue ficar silenciado com essas migalhas. E Tyler Durden, ele era tão destemido. Que ele não queria saber que se a pessoa que estava na frente dele era um banqueiro muito perigoso. Um agiota muito perigoso. Um grande empresário. Se ele tivesse que sacudir esse cara de pancada, ele ia fazer. Ia cuspir na cara dele. Ia chutar a beija desse vagabundo. Entendeu? Destemido. Um ser destemido. Mas que não deixa perder as suas qualidades racionais. O infinito é o limite pra esse cara. Gosto dessa qualidade do Tyler no filme. Esse destemor dele. Ele se metia em questões que você fala. Cara, não é possível. Não é possível que esse cara vai desenrolar com os capangas dele pra fazer essa coisa. Quando você via, já tava feito. A merda já tinha entornado. Tenso. Quinto. Muito interessante. Ele tinha a qualidade de transcendência. Vocês sabem que eu adoro a metafísica. Vocês sabem que eu adoro esse cunho espiritual das coisas. Tento não espiritualizar tudo. Mas gosto de rechear aquilo que eu espiritualizo. Mas por que, Vic? Aonde que você entendeu que Tyler Durden é transcendente? Porque este, extremamente sábio, extremamente hábil, extremamente contemplador da existência. E uma clarividência. E uma clarividência muito grande do conhecimento da vida. Ele compreendeu que a plenitude, a alegria excelsa, a alegria radiante, a alegria infinita. Ela só é possível depois que você morre, depois que você se liberta deste invólucro carnal. Desta casca que tanto escraviza o homem com desejos sexuais, com avareza, com fome de dinheiro, com fome de poder, com fome de buceta, com fome de mulher. Tudo, 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 a culpa de tudo o que o homem moderno perece, traz resistência a esse espírito grandioso, valoroso, infinito, que é o espírito que vive dentro do homem. O que vos limita é esta carne. E Tyler Durden, muito cirúrgico, muito precisamente, vira e fala para sermos libertos. Só se morrermos, atingiremos a total e plena liberdade. E meu amigo, o fim deste filme é como um vinho doce no meu lábio, velho. É um vinho doce, mas que desce pleno numa noite de inverno. Que vinho gostoso ver, no fim do filme, todos aqueles prédios financeiros, né? O coração, o pulmão da Matrix tendo destruído esse sistema mentiroso, esse sistema pútrido, que tanto traz ilusões para a vida do ser humano, que tanto destrói a vida da humanidade moderna. Não teve tiragosto melhor do que ver o pulmão e o coração da Matrix vindo ao chão. No mais é isso, queridos amigos. Se vocês não viram, clube da luta, que eu duvido, assistam agora. Entendam a genialidade do criador desse filme. E principalmente, foquem na personalidade. No senso masculinista de Tyler Durden. Lhes garanto. Uma aula gigantesca. Vocês irão desfrutar. Curtam, compartilhem, amigos. Se vocês curtem o conteúdo desse canal, considerem realizar uma doação abaixo nos links da descrição. O que vocês tiverem em mãos, o que vocês puderem ajudar, o que vocês puderem doar, será de grande valia, independente do valor. O canal sobrevive com esses trocados mesmo. Para motivar, continuar motivando a criar conteúdo, a fazer esses vídeos que tanto gosto. Não me importo com dinheiro, não me importo se vocês forem doar ou não, né? Mas tenha essa consciência que ajuda. Qualquer valor ajuda. Mas eu quero deixar claro que eu faço isso por paixão, cara. É bom demais gravar conteúdo. Porque, além de eu estar transmitindo para vocês conhecimento, eu também aprendo com as minhas próprias palavras. E isso, de fato, não tem preço. Amigos, excelente fim de semana a todos. Paz.